A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando Vai embrazando O taco rei, taco de 180 reais Mesmo preço do dínamo né Ele é o taco considerado o mais forte do jogo Por quê? Porque se você contar quantos pontinhos faltam no total No total são 40 pontinhos ali né, dos poderes né Ele é o único que falta só 5 O resto dos outros tops lá, arcanjo, sniper, dínamo, falta 6 entendeu Então vamo tá comprando ele Mas galera, eu quero tá falando uma coisa pra vocês aqui já Eu quero que vocês Nossa, eu quero que vocês batem o recorde de like Porque vocês sabem que o YouTube não tá pagando né Vocês sabem que deu a crise no YouTube e ele não tá pagando E eu tô pensando como que eu vou fazer pra pagar esse taco ainda depois, entendeu Então eu tenho que ganhar o dinheiro aqui desse vídeo pra comprar o taco Tá bom, mentira, tô zoando Mas é pra deixar o like sim aí viu Então vamo comprar 179,99 Gente, gente, gente Eu vou clicar, eu vou clicar, eu vou clicar Não, 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 não Eu vou clicar Soltei, soltei, e agora Confirmar pagamento? Tá lá, ó o saldo da Google Play ó De gift card 180, vai Será que eu compro? Ih, comprei já Tá digitando minha senha aqui Uh, olha aqui, apareceu Pagamento concluído, vem pro papai Vem pro papai, vai, aparece Nossa, VIP diamante VIP diamante, mas tá com o rei 1 milhão e 600 moedas 1.200 de dinheiro de sinuca E 2.360 pontos VIP E é claro, o Taco Rei Nossa, 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 VIP diamante Nossa, agora eu sou respeitado Não, pera, deixa eu abrir meu perfil aqui E ver como encaixou o VIP diamante Na minha conta, nossa, que estiloso Mas pera aí, eu tenho que colocar um avatar azul Pra combinar Cadê um avatar azul? Caramba Vamos com esse véio aqui, ó Esse daqui, nossa Como tá top, só vou fechar 80 bilhões Nossa, tá muito top essa conta aqui E é claro, vamos lá ver o Taco Rei Olha as notinhas 1.462 Nossa, não, pera, pera Esse daqui tá feio Tem que fazer assim, assim E agora, e lá Nossa, Rei Rei, Taco Galáxia Taco Atirador E o Dínamo Sai precipitado Você tem que ficar de fora Olha que top Nossa, agora eu sou Agora eu sou respeitado E aí, galera, beleza? Então vamos pra outra partida aqui, né A primeira, na verdade Que eu acabei perdendo Eu tava gravando, né Aí eu fui e deu uma coisa assim Que o motor de gravação parou Do ADV Infelizmente É, melhor Agora a gente que estoura Então vamos tá tentando Fazer uma partida Uma partida pró aí, né Matamos três Nossa, eu dei as saídas com o Rei Eu não tava gostando não Mas daqui foi boa Apesar de ficou um As bolinhas presas ali Não pega na perna não Isso Hum, mas a vermelhinha Ficou trancada, hein Agora eu que fiquei trancada Eu acho Fala que a amarela passa Fala que a amarela passa Hum, beleza Coloca o efeito aqui Pra tirar a laranjinha dali Beleza Depois a gente conversa Tô gravando Depois a gente conversa Tô gravando Aqui, ó Vou bater com o efeito Pra tirar a amarelinha dele Dali, ó Batendo a amarelinha Já vai tirar minhas bolinhas Dali também Hum, não foi o que eu tava esperando Não Mas ficou mais fácil ainda, né Aqui, ó Vou na Coloca o efeito aqui Só pra esquerda Só pra me pegar a vermelha No meio, ó Hasta la vista Vamos colocar aqui, ó Quero que a passe Isso, passa, passa Isso, garoto É brasileiro? Não sei se é brasileiro, não É o salvador Vamos tá fazendo uma dupla Aqui, ó Facinho Tá mirando certinho Com essas duplas Três de força Aqui, ó Acertamos Vamos pra outra partida Aqui, né Que essa daqui foi Muito easy Muito easy Taco recarregado automaticamente Mil oitocentos e poucas fichas Vamos tá indo Outra aqui, né Badom Eu vou tá gastando Essas notas aí Com tacos épicos Eu quero Terminar a coleção Dos tacos épicos Eu quero que vocês Comentem aí Se eu gasto E mostro só Como ficou, né O antes e o depois Ou vocês querem Que eu gasto Mostrando mesmo Sabe, abrindo Que vai ser uma demora, né Os tacos Como que vem, entendeu Porque vai vir Bastante repetido É a mesma coisa Que os lendários É claro que os lendários Repete bem menos Porém Os épicos Repetem ainda Bastante Então vocês comentem aí Se vocês querem que eu mostre Abrindo mesmo Sabe Ou só mostrando o resultado De como ficou Depois que eu abri Eu preferia mostrar Só o resultado, né Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Ó, quando o cara Tem sorte, ó Vamos tá vendo O perfil da minha conta Aqui, ó Nossa, monstro VIP diamante Que eu tacou o rei Só faltou pegar Todos os anel, né Subir a porcentagem E tiver com 100B Aí sim Aí sim É de patrão, né Ó, e os caras Dá umas pancadas E ficou fácil Já o jogo Pra ele, ó Mas eu tenho certeza Ele vai se complicar Na vermelhinha Ali, ó Dá pra ele pegar Preta de boa Aqui na boca de barra Ali onde tá Minha verdinha, ó Onde tá 14 Olha lá, ó Já se complicou, ó Errou na força Já era Aí não passa Ele pode colocar efeito Mas não vai passar Aí piorou Só vai tirar a bolinha daí É, tirou e colou A minha azul ainda Cara mais sortudo Opa Opa, opa, opa 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 Peraí Vamos tá indo aqui Pronto Vamos tá indo aqui Na roxinha Não, tem que eliminar Aquela verdinha Primeira ali já, ó Vamos tá fazendo Um telefone aqui, ó Opa 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 Um telefone aqui, ó Isso, subiu Pra quê? Pra mim pegar a azulzinha Lá nessa boca Naquela boca ali já Entendeu? Vamos tá batendo Pra aqui Vamos pegar a amarela Ou não A azul aqui já Vamos na amarela mesmo Vamos tá Com defeito Voltando aqui Vai pegar a azul agora Sai daí, vermelhinha Sai da frente O efeito aqui, ó Pra esquerda Pra ela ir pra direita Pela nude branca, né Agora vamos no meio De boa Sem efeito, ó Só não pode bater tão forte Pra nude branca, ó Ó lá, ó Ó o perigo Onde eu pego? Vou pegar nessa boca aqui mesmo, né Vou tentar outra tabela Vou tentar outra tabela Vou tentar pegar lá na boca Fazer uma dupla aqui em cima, ó É Não era pra passar, né Mas já que passou Não tem problema, ó Não vai bater na branca mesmo Então o que eu quero é feito aqui, ó Senão ela vai de branca Assim Um pouco mais abaixo, ó Aqui Tem pouca cor Se tá aqui Estão aqui mais ou menos, ó Sertampo Finalizamos Duas partidas aí, ok? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Como eu falei Youtube não tá rendendo Então eu tenho que pagar esse taco Vai chegar a fatura Que eu não sei de onde Eu vou tirar o dinheiro pra pagar Zoeira, galera Então, beleza Não esqueça Não esqueça de comentar aí Eu vou gastar Essas notinhas com os épicos Deixa eu estar mostrando aqui A coleção pra vocês, ó Coleção aí, ó Falta só isso Eu acho que todas essas notinhas aí Eu consigo Aí vai só Se restar os de país, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Um grande abraço Pra todos vocês E fui Tchau